Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria Eu já sou inscrito nesse canal aqui, ele tá falando aqui desses aldeão enfrentando Grox... Não sei como ele fala isso aqui não. Saiu completa do lado Minecraft, tá? Então bora ver esse vídeo aqui, é alguma coisa sobre Minecraft, então bora ver direitinho o que vai acontecer aqui. Deixa o like, se inscreve no canal do time, obrigado aí por você que tá na Twitch e no YouTube mesmo. E também me assistindo. Muito obrigado. Vamos lá, soltando o preto, dois, um paléia. Ô, Maga! Fala aí, meus manos! Chegou o dia de pagar o arrego, vamos nessa! Qual é, meu mano, Tonico? Que que é isso? Valeu, meu mano, fica com Deus. Que afém, Deus, parceiro! Olha o homem aí, Devin! Toma! Valeu, meu garoto, tá liberado. Tobias, é o carro do ovo passando na sua rua! Ah, qual é, Tobias? De novo não! Ô, Maga! Ah, que é isso? Não tem ninguém em casa. Ah, beleza, né? Fazer o quê? O imposto é simples, quem respira paga. Olá! Olá, senhor, o que posso fazer por você? Meu, mano, eu nunca vi um... Sobram mandou oitocentos reais. Pois veja a Justiça Jovem em live, patrocinando as quatro temporadas. Puts! Sobram mandou quatrocentos reais. Patrocinando também Avatar a Lenda de Corra. Corralho! O maluco é brabo. Então esse lugar aqui deve estar faturando alto, não é não? Não que eu queira me gabar, mas olha o baú. E como tá faturando alto, como? Cacete! Você tá cheio de esmeralda. Então ela deve entender o... Eu não vou levar tudo, fica com Deus. Espera! O que pensa que tá fazendo? Isso é meu! Ah, sério? Você tem certeza disso? Algum problema, senhores? Sim, esse cara tá tentando me roubar. Ele entrou na minha loja e pegou todas as minhas esmeraldas. Você, você tem que fazer alguma coisa! Olha o cara, mó X9. Atenção, devolva as esmeraldas agora. Se eu não devolver, tu vai fazer o quê? Eu vou. Beleza! Quem é o próximo? E aí, meu mano? Por favor, eu não tenho nenhuma esmeralda. Por que tá fazendo isso com a gente? Porque eu gosto de sacanear vocês e porque eu tô endividado. Você tá endividado? Essa daí é uma longa história. Beleza, como vamos derrotar esse dragão? Eu tive uma ideia que pode funcionar. Me dá todas as suas esmeraldas. Ah. Yo, eu acho que funcionou. Vamos nessa! Caramba, confesso que eu achei que isso não ia funcionar. Puts, mano. Eu realmente achei que ia funcionar. Cara, tá de sacanagem. Faz ideia quantas esmeraldas eu perdi. Ô, Magan. Beleza, quer saber? Agora você me deve 10 mil esmeraldas. E eu quero elas até semana que vem. Porque se você não me pagar, eu vou banir você. Eu, mano... Aquela foi uma péssima ideia. Eu não quero ser banido. Bom, se você quer esmeraldas, por que não entra no torneio de mobs? Como é que é? O vencedor leva 1 milhão de esmeraldas. Meu mano, me dá o panfleto agora! Ai, tá bom, senhor. Pega! Se eu ganhar esse torneio, eu vou conseguir pagar minha dívida com o Avibu e não vou ser banido do servidor. Aí, meu mano, hoje é teu dia de sorte. Eu vou lá ganhar esse prêmio. Ui, rapaz... Meus manos, isso vai ser louco! Ah, vamos lá. O que é que vale? Vale usar arma também? O que é isso, mano? Aí, ó. Eu vim participar. Se você morrer, não é culpa nossa. Mano? Caraca, que isso? Eu tenho meu próprio quarto? Que luxo. Ah. Uau, foi participantes! Peraí, o quê? Muito obrigado por participar do torneio. Agora me deixe explicar as regras. Esse é um torneio do tipo PVP. Cada partida vai ter dois jogadores se enfrentando até a morte. Quando os vencedores forem anunciados, eles vão avançando no quadro. E o vencedor vai levar pra casa um milhão de esmeraldas! Vamos nessa! O torneio vai começar em algumas horas, então se preparem. Isso vai ser moleza. Ei... Ó, ó, ó... Oh, my God! Calminha aí, pessoal! Calminha aí! Na nossa primeira partida, nós temos um aldeão que as gatinhas se amarram! Ele detém o recorde de zero vitórias e meia-nove derrotas! Ele se aldeão! Mas o que que é isso? Contra o golem de diamante! Ô, louco! Ué, existe o golem de diamante? Eu nem sabia, mano. Ou isso aí é só um moj? Lutem! Ô, louco! Ué! Ué, esse daí foi maneiro, hein! Caraca! Ups! Eita! Caraca! Boa tarde! Ô, louco! Então tá, né? O que é isso? Na próxima partida, temos um jogador que adora sacanear aldeões! Ah! Ups! Meus manos, vamos nessa! Isso vai ser louco! Versus o Creeper! Ih, rapaz! Peraí, mas o quê? Ah, cola é! Meu mano, tá de sacanagem? Lutem! Meu mano, ainda dá tempo de você desistir. A gente não precisa fazer isso. Você é o mob mais fraco do jogo. Você vai morrer. Você ainda tem uma vida inteira pela frente, cara. Desiste! Vai, quer saber? Que se dane. E o vencedor é... BRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU POR MADER! Vou louco! Ups! Ai! Ai! O que é isso? Tô louco, mano. Tô louco, mano. Mano, isso vai ser fácil demais. Lutem! Meu Deus, ele tem uma arma! Isso por acaso é bem metido? Pô, explodir os outros é permitido, mas usar arma ali não pode? Tô louco, mano. Parece que ele é. Ô, maga. Tá... Hey, ô, para de fazer isso, cacete! Isso não é permitido! Beleza, pessoal! Chegamos à grande final do torneio! Esses dois competidores foram os melhores até aqui! aqui agora vamos descobrir quem vai para casa com um milhão de esmeraldas quem será quem será a beleza meu mano vamos acabar logo com isso e aí o quê E aí e agora eu fui eu e o um se lascou a nossa E aí eu calma aí e isso peraí o quê desde quando isso tá aqui todo mundo é gangster até o baú começar a andar o que que isso quer dizer aí o uxe o cacete meus manos ele me pegou de jeito foi uma distração e tanto agora eu só tenho um coração ei eu vou morrer E aí e rapaz meus manos depois dessa deixa o like no vídeo e aí e aí muito bom eu trocas eu falo aí meu mano eu trouxe os blocos de esmeralda que eu tava te devendo caramba não achei que você fosse fazer isso vamos nessa você não vai mais me banir é isso aí meu mano valeu tem um ótimo dia muito muito já tomei minha decisão e aí que é a parada meu mano você nem joga minecraft cara tudo que você faz essa canal os aldeões não mano zoar com eles é muito divertido eu acho que vai ser melhor se você procurar outro lugar para jogar não não peraí peraí uuuu beleza pessoal ele foi embora e aí peraí o que tá fazendo o dono desse imóvel não pagou o IPTU então estamos confiscando a casa mas essa casa é minha eu posso explicar eu fui assaltado um cara apareceu aqui e levou tudo que eu tinha meu mano você tem um monte de esmeraldas valeu eu vou levar tudo peraí como é que é é isso mesmo que você ouviu irmão tem que pagar o arrego fica com Deus peraí você não pode fazer isso atenção você precisa devolver as esmeraldas agora e se eu não devolver tu vai fazer o que eu vou ai meu Deus foi um prazer negociar com você pingos é claro foi um prazer negociar com você também e foi por isso que eu não paguei o IPTU mas quando eu tiver o dinheiro eu vou pagar com certeza eu sinto muito mas a casa agora é do governo juntei dinheiro a vida toda para comprar a casa vista e o governo roubou minha casa e aí senhor poderia me dar uma esmeralda por favor mas é claro amigo muito obrigado cara isso vai me ajudar muito ei peraí isso aqui é um alface ih que maluco ingrato que cara babaca e aí você senhor poderia me doar um pouco de esmeraldas eu preciso muito delas e caraca amarela ei peraí não faz isso isso é tudo que eu tenho ah vixi peraí que barulho é esse ai meu Deus é você e aí cara como é que você tá oi eu vim aqui para comprar uma armadura ah sobre isso eu eu não tenho mais a minha loja e também não tenho equipamentos para fazer uma armadura para você então é melhor você ir embora eu não tenho como te ajudar poxa que pena eu trouxe até o dinheiro certo dessa vez ops deixei cair caramba para que tudo isso para você ué para você fazer uma armadura para mim sério caramba com esse dinheiro eu consigo comprar minha loja de volta eu vou fazer a melhor armadura do mundo para você cara eu sou muito grato você salvou a minha vida beleza grandão deixa eu ver como é que ficou caraca que ficou perfeito eu me sinto muito mais forte agora é o mínimo que eu poderia fazer você salvou a minha vida e o meu negócio mas me conta como você perdeu tudo o que tinha apostou na Blaze não tá maluco um cara me assaltou e levou tudo o que eu tinha ah tá por que a gente não vai lá pegar de volta eu tô fortão agora uau você tem certeza essa é uma ótima ideia onde que esse safado mora eu não sei mas eu sei como descobrir beleza tá vendo aquele cara ali ele trabalha pro Grox ele com certeza sabe onde ele tá ah beleza meu mano eu tô aqui pra cobrar o arrego em nome do nosso senhor e salvador Grox olha eu vou ser sincero eu não tenho dinheiro não vou conseguir pagar ah beleza sem problemas mas o senhor Grox não tolera isso então a sua família vai sentir sua falta não não espera eu vou pagar agora show de bola meu mano que bom que deu tudo certo o senhor Grox vai ficar muito feliz por isso tenha um ótimo dia meu mano ih rapaz filha da mãe aí beleza eu tenho um plano você fica aqui e eu vou lá tentar capturar ele ah beleza meu mano paga o arrego valeu meu truta fica com Deus filha da mãe mano beleza aí vem ele ai cacete acho que deu certo opa e aí meu bacano será que tem como você me ajudar alguém deixou esse barco aqui na frente e eu fiquei preso nele putz cara infelizmente eu não posso te ajudar e na verdade você vai vir com a gente temos algumas perguntas pra fazer meu mano que perguntas e que papo é esse de a gente olá eu tava falando dele ele é meu parceiro mas o que que é isso meu mano quando eu sair daqui eu vou te matar vagabundo não eu acho que não eu peguei a sua arma agora me fala onde que o Grox tá ih mané ficou esclerosado eu não vou falar onde o Grox tá se eu caguetar ele ele me mata escuta aqui maluco se você não me contar sou eu que vou matar você oh mané tá querendo desmerecer não mas eu prefiro morrer aqui do que morrer na mão do Grox eu tenho mais medo dele do que de você tô sendo sincero hein olha só eu te garanto que eu posso ser pior que o Grox com essa vozinha chula no vídeo hein vou falar nada beleza parece que vamos ter que usar o pistão é usa o pistão nele aí ó do que que vocês estão falando que pistão é esse e aí maluco vai falar onde ele tá ou não meu mano tu caiu de alguma árvore ou você nasceu maluco eu já falei que não vou caguetar o Grox beleza você que sabe mas o que que é isso desliga desliga eu tô no teu time agora eu te conto onde o Grox tá cacete nos teu caminho otário beleza meu mano chegamos bem vindo a fortaleza do Grox meu Deus do céu caraca espero que todo mundo esteja trabalhando duro pra deixar o Grox rico ô mané e você sem corpo mole vai trabalhar vagabundo beleza pessoal esse com certeza é o lugar vamos lá falar com o Grox meu mano você tá drogado se eu entrar lá dentro eu vou sair morto dentro de um caixão com seis negão me carregando você tá louco relaxa eu trouxe um disfarce eles não vão te reconhecer beleza pode sair vamos ver como é que ficou mano esse disfarce tá uma bosta eu vou te arrastar pra cima com certeza para de graça ficou perfeito vai dar certo beleza pessoal o plano é o seguinte eu vou até lá e vocês ficam aqui se acontecer qualquer problema eu faço um sinal pra vocês irem lá me ajudar beleza beleza fechou meu mano tá bom não deixem ninguém ver vocês eu volto em alguns minutos olá senhores eu tenho uma reunião marcada com o Grox então não façam perguntas e me deixem entrar é sério anda logo eu não quero me atrasar mas o que é que está acontecendo aqui nada demais eu só tenho uma reunião com o Grox o senhor Grox não tem nenhuma reunião marcada pra hoje mas é claro que tem muito esquisito eu vou lá dentro falar com o senhor Grox vocês dois se ele tentar entrar no castelo mata ele ai caramba isso não é bom eu vou fazer o sinal mas o que é que ele tá fazendo beleza entendi o maluco é tchola ele tá tentando seduzir os guardas eu acho que ele tá fazendo um sinal catapimbas eu acho que você tem razão vamos lá ajudar aquele safado senhor Grox tem um homem lá fora ele disse que quer vê-lo como é que é? me mostra ó ah eu me lembro desse maluco aí semana passada eu entrei na loja dele e roubei todo o dinheiro que ele tinha beleza meu mano pode desligar ele deve tá querendo a grana de volta fala que eu não tô e mando os golems matarem ele sim senhor ô louco é eu você aí coloca no pay per view do big brother que isso meu garoto vamos nessa é o seguinte rapazes o Grox não quer ver este homem matem ele peraí pessoal vamos conversar não façam nenhuma besteira o Grox tem que me ver parece que chegamos bem na hora pinguos caramba vamos nessa acaba com eles grandão uou caramba você é forte mesmo caralho dois porrada uma porrada só ei você parado aí não se mexe por favor senhor não me machuca ei fica tranquilo eu não vou fazer nada com você onde o Grox tá? muito obrigado ele tá no fim desse corredor beleza valeu beleza amigão você não vai conseguir passar por essa porta então precisa encontrar outro jeito de entrar ah tá bom isso vai ser divertido certo eu e você vamos pra sala do trono e vamos acabar com o Grox pô mané eu não sei não cara eu tô cagado de medo eu não quero que ele me veja não relaxa ninguém vai te reconhecer será? olá Grox lembra de mim? eu vim buscar aquilo que é meu mas é claro que eu me lembro de você e peraí eu te conheço também você trabalha pra mim ah meu amigo você tá ferrado pô mané tá vendo eu falei que o disfarce era uma bosta relaxa vai dar tudo certo o negócio é o seguinte parceiro eu quero a minha grana de volta se você não me der o bagulho vai ficar doido olha eu tenho que admitir você mandou muito bem até aqui mas eu ainda tenho uma carta na minha manga o que? é eu aparece aí peraí do que ele tá falando? essa não maluco é o Dream beleza essa não vai ser uma luta fácil pega a sua espada temos que parar esse cara ué o que que aconteceu? pra onde ele foi? eu sabia que ele era bom demais pra ser verdade é pra ser sincero eu também suspeitava disso é eu o Grox tá fugindo beleza eu vou atrás do Grox não deixa ninguém ir atrás de mim beleza chá comigo ai caraca lá vem os guardas saia do caminho mano viemos salvar o Grox meus manos eu não quero fazer vocês perderem tempo mas eu tenho um negocinho bom aqui não temos tempo pra isso peraí mas que tipo de negócio? que negócio? se liga eu tô vendendo essa florzinha aqui por 20 esmeraldas pechincha não gostei eu consigo comprar uma flor com duas esmeraldas hum saquei qual é a tua meu mano e que tal se eu te vender por 30 esmeraldas? você tá de sacanagem acabou o Grox você tá cercado só me paga o dinheiro que me deve e tamo de boa nada ruim precisa acontecer beleza meu mano você venceu eu vou te dar eu vou te dar um tiro achou mesmo que seria fácil me derrotar? eu não vou te dar esmeralda nenhuma meu mano beleza vamos se acalmar por que você não abaixa sua arma e eu abaixo a minha? vamos só conversar não precisamos fazer nenhuma loucura olá achei vocês opa parece que agora são dois contra um passa as esmeraldas agora beleza meus manos todo mundo calmo sem movimentos bruscos isso faz cócegas isso faz cócegas meu mano o maluco é de aço quanto que você quer por ele? o que? o meu amigo não tá à venda você já sabe o número devolve o que me deve ou eu atiro em você beleza meu mano pega essa porcaria você vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho foi um prazer negociar com você fica com Deus beleza meus manos todo mundo fica calmo sem movimentos bruscos isso faz cócegas que isso? o maluco é de aço o louco mano beleza pega essa porcaria você vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho foi um prazer negociar com você e foi isso ele me devolveu o dinheiro e eu fui embora quer dizer ele não devolveu tudo mas já tá bom é melhor do que nada meu mano você já olhou pra sua bunda pra ver se você não tomou um tiro já por quê? porque o Grox é louco ele vai vir atrás de você meu mano beleza meus manos nós vamos pra guerra todo mundo compareça ao jardim principal agora ai ô seus bunda mole o que vocês estão fazendo? não ouviram senhor Grox? todo mundo pro jardim principal agora ó agradeço a todos por terem aparecido tão rápido como já devem saber na semana passada invadiram minha casa e roubaram tudo mas eu não sou o tipo de cara que pode ser sacaneado então o negócio vai ser o seguinte todo mundo olha pro telão esse é o cara que me roubou ei ô calma ei troca tira alba errada como eu estava dizendo esse é o cara que me roubou e esses são os cúmplices dele mas o nosso alvo principal é esse cara beleza meus manos agora vamos ir lá na casa dele e vamos colocar ele pra sentar no colinho do tinhoso agora peguem suas armas e vamos nessa com licença senhor quem foi que falou isso? fui eu senhor então segundo os meus cálculos ele roubou 64 esmeraldas do senhor mas o senhor ganha 10 mil esmeraldas por dia então eu não acho que vale a pena perder tanto tempo atrás de um cara por causa de um preju tão pequeno beleza mas alguém quer opinar sobre o plano? ah não? então peguem suas armas e vamos atrás daquele otário engraçado a voz desse cara tá parecendo a voz de algum dublador que eu já ouvi mano é tem uma voz boa pra dublar pra falar sei lá beleza é aqui que ele mora esse no caso que fala desse grox senhor grox não esperava que o senhor fosse aparecer hoje ou se derem uma visita surpresa eu tô procurando alguém que mora nessa vila ele roubou uma grana minha acho que você sabe de quem eu tô falando sabe não sabe sim eu sei maravilha agora vai lá e traz ele pra mim ei rapaz beleza enquanto ele não volta vamos jogar mestre mandou então basicamente oi o que posso fazer por você o grox tá aqui e ele tá procurando por você peraí o que? você tem que fugir eu vou falar pra ele que você não tá em casa muito obrigado eu não vou esquecer disso beleza pulem ah ah eu não falei que o mestre mandou você vai morrer no final da guerra ah senhor grox eu fui lá e ele não tá em casa como é que é? me leva lá parece que ele falou a verdade não tem ninguém aqui mas eu sinto que tem alguma coisa errada beleza é verdade não tem ninguém em casa mas eu acho que não tem porque você avisou que eu tava chegando o que? eu nunca faria isso beleza meus manos prestem atenção peguem as suas TNTs beleza o plano é o seguinte primeiro vamos explodir essa casa porque o dono dela me roubou depois vamos explodir a vila inteira porque esse cara mentiu pra mim peraí o que? caraca mano tá lembrando que eu já fiz em Minecraft várias vezes sempre quando eu passava em alguma vila e eu tava jogando sozinho eu ativava o modo criativo e botava dinamite na vila que eu passava e você já sabe o resultado beleza é disso que eu tô falando bom trabalho meu garoto beleza meu mano como você perdeu no jogo você vai acender a TNT tá morrendo não se preocupa meu mano é só acender e correr de volta pra cá a guerra nem começou e o cara já morreu beleza meus manos por enquanto é só vamos voltar pra fortaleza eu já passei um tempão acho que o Grox já foi embora beleza meu mano vamos lá ver mas o que que é isso? caraca eu sinto muito por isso meu mano ele vai pagar por isso mas como que você vai fazer isso? ele tem um exército não dá pra parar ele cara me encontra aqui de novo em meia hora e traz uma poção do sono beleza conseguiu a poção? consegui mas que roupa é essa? ah isso aqui isso aqui é meu disfarce você gostou? enfim cadê a poção? tá aqui uma poção do sono certo vamos nessa eu te explico o plano no caminho mano o que que a gente tá fazendo aqui? tá todo mundo olhando pra gente o que? não tem ninguém olhando pra gente só segue o plano e vai ficar tudo bem olá queremos falar com o seu líder esquece essa parada aí o chefe não disse que teria visitas hoje ah então era pra ser uma surpresa mas ele comprou um bolo pra todo mundo ouviram isso rapaziada o chefe comprou bolo pra nós muito obrigado ai ai caraca é sério isso rapido joga poção pensa rápido por que você jogou uma poção de viagra em mim? o que? era pra ser uma poção do sono foi mal eu peguei na gaveta do meu avô ele falou que tinha insônia bate com a pá nele como é que é? beleza ele tá apagado abre o baú beleza tá agora me ajuda a levantar ele mano ele é meio pesado beleza ele tá dentro agora fecha espera um pouquinho aí opa e aí cara qual é o sabor do bolo que ele comprou? chocolate? vamos nessa é o meu favorito ah que bom cara até mais caraca sujei minha cueca de bosta por que a gente sequestrou esse maluco? agora temos outro inimigo relaxa agora vamos fazer uma entrega o que será isso? não sei mas é bom avisar o chefe mas o que que é isso? o que que tem um pillager ereto na minha porta? beleza vamos embora parece que o plano deu certo meu mano eu acho que eu ainda não entendi esse plano por que que a gente sequestrou o líder dos pillagers e entregou pro Grox? porque agora a gente vai voltar lá e vai contar pros pillagers quem sequestrou o líder deles? olá? com licença eu tenho uma coisa importante pra dizer pessoal é sério olha aqui é muito importante ai ô babaca essa não é uma boa hora o nosso líder sumiu é eu sei quem pegou ele cara explica isso aí o nome dele é Grox ele é um jogador muito perigoso ele sequestrou o líder de vocês eu vi eu tenho um plano pra acabar com ele mas preciso de ajuda e onde é que ele tá? pro meu plano contra o Grox dar certo eu preciso saber se vocês são bons construtores e o primeiro desafio que eu tenho pra vocês é construir um botão enorme de inscreva-se no canal caramba isso aqui ficou muito bom com certeza as pessoas vão se inscrever ficou muito bom mesmo pessoal muito bom muito bom peraí peraí a gente vai matar o Grox não se inscrevam beleza aquilo foi só um teste agora eu quero que vocês façam uma fortaleza igual a do Grox que isso? é disso que eu tô falando vocês são brabos fala aí pessoal vamos fazer um tour pela casa caraca tem até uma jacuzzi aqui que loucura mano da hora nossa não acredito vocês fizeram até esses carros que doideira peraí que não anda tem até uma sala de cinema esse lugar é louco caraca mano da hora certo aquilo tudo foi incrível vocês definitivamente são capazes de construir a arma que eu preciso se tudo der certo vamos derrotar o Grox facilmente eeeh rapaz surpreso em me ver Grox eu vim buscar minha vingança como sempre você me surpreende aldeão mas essas flechas nunca vão ganhar das minhas armas não se preocupe a gente veio preparado pra isso pode trazer pessoal mas o que que é isso? você já deve ter visto uma dessas mas não com tanta potência esse pistão tem um poder de sarrada capaz de destruir toda a sua fortaleza basta eu dar a ordem e tudo que você tem vai desmoronar ei ô calma ei meu PS5 tá lá dentro vamos conversar não faz isso não beleza manda o seu pessoal abaixar as armas ouviram esse otário abaixem as armas ufa me aliviei com o brasino espera ai onde é que eu to ei aquele é o cara que me sequestrou pessoal eu acho que ele ta falando do Grox não eu estou falando desse aldeão que está liderando vocês rapazes essa guerra não é nossa vamos embora ooooh opa fala ai Grox você sabe que eu só tava brincando né lógico hoje vamos testar aquela arma que você trouxe no seu toba nooooh poe é mano peguei com o pé nesse aldeão agora com o é mano bom ta ai gente o Grox é o canal do melhor dizendo Killer Production no caso tá aqui né vou deixar o link aqui o like Eu sempre falo link O like Na descrição Acho que ele traduz no caso Enfim, não sei Bom, é isso gente Os vídeos desse cara são muito divertidos Essa dublagem é muito boa Me lembra muito dublagens Tipo do Voicemaker Entre outras que eu já vi Que são muito boas e engraçadas É isso gente, eu vou deixar o link na descrição Espero que vocês tenham curtido Até a próxima E valeu Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família